Confira a matéria especial da TV Câmara, os passeios públicos em Erechim. Presidente Zé da Cruz fala sobre o Dia Nacional do Vereador. Sessão especial em homenagem aos 55 anos do SESC e projeto Mesa Brasil. Obras de melhoria no prédio da Câmara em ritmo acelerado. O Câmara Notícias está começando. Aprovada na última sessão ordinária, moção de apoio às reivindicações do Sindicato dos Bancários. A categoria pede aumento real de salário, melhores condições de trabalho, preservação da saúde, mais contratações, segurança e igualdade para todos os bancários. A iniciativa é do vereador Fernando Barpe, do PCdoB. Segundo ele, os bancos no Brasil cobram os juros e tarifas bancárias mais altas do mundo e exigem metas impossíveis de serem atingidas, se tornando um dos motivos das greves que estão ocorrendo. A TV Câmara, com produção da assessoria do vereador Jorge Psidonik, fez matéria especial sobre os passeios públicos em Erechim. Este trabalho foi mostrado na audiência pública que tratou deste tema na Câmara de Vereadores. Confira. Com mais de 100 mil habitantes, Erechim é uma cidade que tem destaque em inúmeras áreas. Quando se fala em empresas, temos a expectativa da criação de dois novos distritos industriais. Na área da educação, a cidade caminha para se tornar um grande polo universitário. Na saúde, somos referência regional para mais de 80 municípios gaúchos. Isso tudo implica em crescimento populacional e em maior circulação de pessoas. Mas quando se fala em circulação, será que Erechim está mesmo preparado para o crescimento que está por vir? Embora a cidade esteja em amplo crescimento, existe uma área em que Erechim pouco se preparou nas últimas décadas. A acessibilidade. E é dentro desse assunto que vamos falar do básico. A situação dos passeios públicos de Erechim. Será que eles garantem mesmo o direito de ir e vida a todos os cidadãos? É isso que vamos ver agora. Caminhando pelas ruas de Erechim, encontramos diversos problemas nos passeios. Em alguns locais existem degraus. Em outros, existem tapumes com obras. E até muros são possíveis de encontrar, interrompendo o passeio. Não é difícil de encontrar calçamentos com defeitos. E até mesmo locais em que eles sequer existem. Como é que tu vê no geral a situação dos passeios aqui em Erechim? Acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Já foi feita alguma coisa, mas tem muita coisa a melhorar. Existem passeios bons e existem acessos bons de passeios e outros não tanto. Eu acredito que hoje os passeios, os acessos aos passeios, não é simplesmente uma rampa que vai resolver. E sim rampas adequadas para o acesso. E quando você chega a um local como esse, como é que você faz? Ou volta ou não tem o que fazer. Realmente é um obstáculo que realmente impede a locomoção. Então, não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. E com esses problemas, você perde muito tempo no seu dia a dia? Não só a questão de tempo, mas como a questão do acesso. A questão do acesso é a questão da inclusão. Essa que é uma questão que tem que ser bem compreendida. O acesso é a inclusão. Então, não é só a questão do tempo, mas sim a falta de inclusão da pessoa na sociedade. Hoje, o cadeirante é um público economicamente ativo. Existem estatísticas que 20% da população brasileira tem deficiência. Então, a questão não é só a perda de tempo, mas sim a falta, a não inclusão da pessoa, desse público que também é economicamente ativo na sociedade. Mas e por que esses problemas existem? Por que os passeios estão interrompidos? Por que a Prefeitura hoje não consegue garantir que todos os calçamentos sejam construídos? É atrás dessa resposta que fomos conversar com os secretários municipais de obras e de planejamento. Qual é a maior dificuldade enfrentada para qualificar os passeios? Bom, hoje os passeios de Erechim, eles passam por uma série de problemas também relacionados ao terreno e um pouco também a população em se conscientizar da importância da conservação e manutenção dos passeios, que é de responsabilidade dos proprietários dos imóveis dessa manutenção. Hoje, nós temos nos nossos passeios muitos degraus, muitas rampas. Muitas vezes as rampas de garagem, elas atingem o passeio. Eles não trabalham, não é trabalhado com o rebaixo do meio fio adequado, o que causa os transtornos dos passeios. Ampliados essas dificuldades, aos portadores de necessidades especiais, onde as rampas e o direcionamento com o piso tátil, ele não é implantado de forma adequada. E além disso, a própria pessoa, ela tem que se perguntar como está o meu passeio, como está a minha participação e agir como um fiscalizador do seu vizinho, do vizinho da frente, do vizinho ao lado, ou até mesmo de pessoas conhecidas, onde muitas vezes se observa que o passeio, ele não está adequado. E ajudar para que a cidade se torne melhor e mais bonita. Qual a importância de se ter passeios qualificados? Olha, o passeio público, como o próprio nome já diz, deve servir para as pessoas caminharem, passearem, utilizarem a via, o espaço do passeio público, para se locomover na cidade. Hoje, muitas vezes, as pessoas se obrigam a caminhar no meio da rua, porque o passeio público não é acessível para as pessoas. Por isso, o nosso trabalho permanente da Prefeitura Municipal será, em conjunto com a população, com o orçamento participativo, promover esse diálogo permanente com a nossa comunidade, para construir soluções para enfrentar este problema da cidade de Erechim. É para trazer solução para os problemas de acessibilidade, principalmente de pessoas que têm algum tipo de deficiência, que o vereador Jorge Psydoni, que propõe mudanças na legislação. A primeira delas diz respeito à metodologia com que será exigida a construção do passeio. E o que sua proposta vai fazer de diferente? A nossa proposta prevê que os passeios sejam executados em etapas. Nós poderemos definir uma rua, uma quadra ou até um quarteirão. Mas, desta forma, em etapas, o município terá condição de fiscalizar, de acompanhar e de garantir que eles sejam otimizados de acordo com as normas vigentes no país. Mas e se o proprietário simplesmente não fizer o passeio? Se o proprietário não fizer o passeio, aí o município vai e executa. Este passeio e depois vai cobrar do proprietário. O importante, neste programa, é que, ao final, toda a quadra estará otimizada, de forma que um cadeirante ou uma pessoa com deficiência visual poderá transitar tranquilamente. Esta é a ideia. Talvez teremos, em alguns locais, que não se conseguirá este nível de otimização. Mas aí, também, a rua poderá ter uma indicação de que não será 100% acessível. Então, a acessibilidade, ela será garantida através da aplicação deste programa. Com a mudança nas regras para a construção dos passeios públicos, não serão somente pessoas com deficiência que vão ser beneficiadas, mas também todos os cidadãos que têm alguma dificuldade de locomoção. De acordo com o IBGE, nas próximas cinco décadas, o número de idosos irá quadruplicar em todo o Brasil. É por isso que é urgente que a Eretim comece logo a se preparar para garantir uma estrutura adequada às necessidades da sua população. Com o crescimento da população idosa, se nada for feito, os acidentes causados por defeitos nos passeios públicos serão cada vez mais comuns. E corrigir os passeios não é só um desafio de Eretim. Recentemente, tivemos um caso de repercussão nacional, no Rio de Janeiro, com a atriz Beatriz Segal, que ficou ferida ao tropeçar em uma calçada que estava com as pedras soltas. Mas longe dos holofotes, idosos de Eretim também são vítimas das calçadas, como foi o caso do senhor Favorino. Eu ia indo lá para ir lá no Caetá, pela direita ali, no JB. E aí tem uma raiz, porque pode ir lá ver, uma raiz levantada assim, e eu, para olhar onde eu ia, tropequei naquela raiz e bati com a cabeça no chão. O senhor acha que as calçadas de Eretim deveriam ter alguma mudança? Vamos ver, aquilo ali não é nem rua nem calçada ali, porque é um potreiro. Tem calçada aí que falta lajota, barbaridade naquela jota pequena. E ali é fácil que um idoso tropeque, né? Antes de eu estar na cadeira, eu nem dava bola para uma rampa, nem, muitas vezes, nem olhava para uma rampa e até me perguntava, ah, para que essa rampa aqui? Mas agora, nessa condição, eu vejo uma forma diferente, até por causa da necessidade de se colocar. E vejo que desde o início, cinco anos atrás, já vem melhorando bastante a questão da sensibilidade. Tem muita coisa a melhorar, mas já melhorou, já tivemos passos. E eu acredito que projetos como esse, é de suma importância para o cadeirante, onde que se melhore essa questão da sensibilidade. Confira agora os projetos de lei aprovados na última sessão ordinária. Projeto de Lei Executivo 165, altera a Lei nº 5.923, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário professores e técnicos em processamento de dados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, aprovado com uma abstenção de voto. Projeto de Lei Executivo 169, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário entrevistadores, digitadores, estagiários e motoristas para a realização de recadastramento do Cadastro Único em Erechim, vinculados à Secretaria Municipal de Cidadania. Projeto de Lei Executivo 177, firma convênia com a Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai, a DAL, visando o repasse de recursos para a reforma de ônibus da entidade. Projeto Sugestão do Vereador Sargento Fávero solicita que o município institua serviço de táxi para pessoas com necessidades especiais. Essa iniciativa a gente tomou devido a gente verificar a necessidade dos próprios cadeirantes e pessoas com necessidades, que em Erechim são aproximadamente 500 cadeirantes, até um número bastante elevado, que a gente achava que fosse menos. Então, para ter maior transporte, o mais seguro e com maior qualidade para as pessoas que portam esse tipo de necessidades. Até foi em época de campanha que a gente prometeu já para tomar algumas decisões relativas a esse assunto e chegando ao ponto de fazer um estudo, eu e juntamente com o pessoal do meu gabinete e os assessores, a gente chegou a essa conclusão que já existem diversas cidades aqui no Rio Grande do Sul, existem Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, existem diversos estados já a esse tipo de transporte. Então, a gente chegou a conclusão a fazer esse projeto aqui e encaminhar para o Executivo para que tome as suas devidas providências. Vereadores aprovaram a moção de apoio para que seja aprovado o projeto de lei complementar que dispõe sobre a aposentadoria da mulher servidora da Polícia Civil. A iniciativa é do vereador Lucas Farina. Segundo ele, a mulher sofre um desgaste maior do que o homem e dedica mais tempo à sua família, seja na realização de tarefas domésticas ou na criação dos filhos. Para o vereador, com o encaminhamento do projeto de lei, o governo estadual reconhecerá esta realidade como um diferencial constitucional a todas as mulheres que atuam nesta área de segurança pública. 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Vereador. Data foi destacada pelo presidente da Câmara Municipal, Zé da Cruz. No dia 20 de julho de 1984, foi promulgada a Lei Federal 7.212, que instituiu o dia 1º de outubro como o Dia Nacional do Vereador. Ela, entre a população e o poder legislativo, o parlamentar municipal é reconhecido como o espelho da comunidade. A Câmara de Vereadores de Erechim tem 17 vereadores e as comissões de Justiça e Redação, Desenvolvimento Social e de Economia e Finanças. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Zé da Cruz, do PMDB, lembra a data como um momento importante para se comemorar o papel do vereador na manutenção, da democracia e como canal direto para a comunidade apresentar suas demandas. O vereador, ele é aquele agente público que acompanha todas as atividades públicas, todas as atividades comunitárias e também representa e defende aqui no Parlamento Municipal todas as ansiedades, as angústias e as necessidades da nossa população. Portanto, a valorização do vereador como um todo, hoje nós somos em 17 vereadores desta Casa, onde todos têm a sua representatividade, todos os vereadores têm a sua qualidade, todos os seus vereadores têm as suas virtudes. Portanto, entendemos que o vereador, além de eleislar, além de fiscalizar, que é um papel importantíssimo para a sociedade, ele também presta um serviço relevante à sociedade, que é orientar a comunidade aonde deve buscar os serviços que beneficiam toda a nossa comunidade de Erechim. Portanto, eu entendo que a passagem do dia do vereador, ele é importante e ser lembrado também pela comunidade, por entender que, muitas vezes, a comunidade como um todo faz uma confusão entre o poder executivo e o poder executivo. Porém, são dois poderes independentes que trabalham harmonicamente em prol da comunidade de Erechim. Zé da Cruz também parabenizou os demais 16 vereadores que constituem o poder legislativo erichinense, que tem marcada a atuação pela transparência e empenho para melhor atender a toda a comunidade. Confira os requerimentos e o pedido de providências aprovados na última sessão ordinária. Requerimento 101. Enis Candolara. Envio de votos de congratulações às entidades representativas dos idosos, em homenagem pelo Dia do Idoso, que ocorreu no dia 1º de outubro. Requerimento 102. Fernando Barpe. Realização de sessão especial em homenagem aos 10 anos do curso de fisioterapia, da Uri Campos de Erechim, em data a ser definida pela mesa diretora e outorga dimensão honrosa ao curso homenageado. Requerimento 103. Fernando Barpe. Envio de votos de congratulações ao Centro Acadêmico de Direito da Uri. Pedido de providências 324. Claudemir de Araújo. Convênio com a APAI para possibilitar o atendimento através de ecoterapia aos portadores de necessidades especiais. Pedido de providências 325. Luiz de Brito. Substituição de poste que dá sustentação à Sinaleira, localizada no entroncamento da Avenida 7 de Setembro, com o Espírito Santo. Pedido de providências 326. Claudemir de Araújo. Implantação de uma faixa elevada na Rua Itália. Pedido de providências 327. Paulo Fávero. Em caminho ao prefeito municipal, sugestão de projeto de lei que institui no município de Erechim o serviço de táxi para pessoas com necessidades especiais. Sessão especial homenageia SESC Erechim e programa Mesa Brasil. O evento aconteceu segunda-feira, 30 às 19h, na Câmara de Vereadores. O diretor regional da entidade, Everton Dallavecchia, esteve presente, assim como toda a equipe do SESC local, vereadores, autoridades e representantes empresariais. Também uma orquestra se apresentou durante a sessão. Sugerida pela vereadora Clarice Moraes, a homenagem da Câmara Municipal é o reconhecimento aos 55 anos de atividades do SESC Erechim e aos três anos do programa Mesa Brasil na região. Na manifestação da vereadora Clarice Moraes, ela lembrou que o SESC está presente em mais de 490 municípios gaúchos, sempre focado na promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e também da comunidade em geral, mas também ressaltou a preocupação da entidade com a área social, com destaque o programa Mesa Brasil. Eu acredito que essa instituição é merecedora dessa homenagem, sendo um reconhecimento pelo trabalho que ela desenvolve nos 55 anos aqui na cidade de Erechim. Everton Dallavec, é representante do SESC Rio Grande do Sul, destacou os serviços oferecidos à comunidade. Odontologia, biblioteca, academia, ginástica e musculação, iniciação esportiva, programa SESC Maturidade Ativa, turismo social, locações de quadras e auditórios, programa Mesa Brasil, projeto habilidades de estudo previsto para 2014 e destaque que o SESC está disponível para a comunidade em geral. Ele agradeceu a homenagem da Câmara de Vereadores e a honra em trabalhar com uma equipe como a do SESC Erechim. Após os pronunciamentos, houve a apresentação de dois vídeos, um mostrando o histórico e depoimento sobre o SESC Erechim e também o vídeo institucional da entidade. A gente vê o próprio Poder Público Municipal, seja o Executivo, reconhecendo a própria Câmara de Vereadores também, fazendo esse reconhecimento e para nós é muito importante. é que nós estamos em condições, estamos desenvolvendo atividades. Ficamos muito felizes, mas também saímos com um desafio de que cada vez nós continuemos desenvolvendo atividades, como eu disse, buscando atender mais pessoas, mais a comunidade. Esse é o nosso principal objetivo. Essa é a nossa forma de desenvolver e de chegar até as pessoas, fazendo com que elas possam ter um melhor bem-estar e por que não dizer ser mais felizes. Nós trabalhamos tentando fazer a diferença na vida das pessoas, fazendo com que elas possam mudar suas condições e muitas vezes levar um pouco mais de felicidade. Essa é a nossa função e a gente fica muito contente que aqui em Erechim a gente está sendo reconhecido por isso. O presidente da Câmara Municipal, Zé da Cruz, vereadora Clarice Moraes e vice-prefeita Ana Oliveira fizeram a entrega da placa de menção honrosa e um buquê de flores para os representantes da entidade homenageada. Informações sobre o sistema Fê Comércio RS SESC de Erechim e região podem ser obtidas na Unidade Operacional de Erechim, localizada na Rua Portugal, número 490, e pelos telefones 3522 1033 e 3522 4833. O atendimento é das 8h às 21h e sem fechar ao meio-dia. Aprovada na última sessão ordinária, moção de apoio a deputada Zilá Breitenbach, do PSDB, autora do projeto de lei prevendo a redução de ICMS cobrado aos consumidores. O objetivo é reduzir o imposto de 25% para 17%, gradativamente até 2022. Hoje é pago 20% de impostos no valor da conta. O Brasil ocupa o 23º lugar em relação aos demais países que mais cobram carga tributária. A iniciativa é da vereadora Vânia Miola. O Câmara Notícias está terminando. Até a próxima edição na sexta-feira, com reprise na segunda-feira. Bom fim de semana e uma ótima semana a todos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho